Olá meu aluno, olá minha aluna, professor Carlos Pereira traz para o canal no vídeo de hoje mais um simulado de língua portuguesa, um simulado de seis questões da nossa querida Sebrasp, também conhecida como CESP. Estas questões tem uma pontuação que vai de 1 até 2. A pontuação máxima do nosso simulado é de 10 e o resultado que você alcançar aqui vai auxiliar você a mensurar de maneira confiável o nível de conhecimento que você está nesta matéria. Então se você já acompanha o nosso canal, já sabe como funcionam os nossos simulados, você aperta pause no vídeo, analisa a questão e depois você volta que a gente vai direto para a correção. Então, sem mais conversas, você aperta pause no vídeo, responde e depois você volta. Então, meu aluno, minha aluna, questão número 1. Assinale a opção em que a palavra apresentada está corretamente grafada. Então, está a palavra que está com a escrita correta. Temos aqui uma típica questão de ortografia. A ortografia tem milhares de regras complicadas, na minha opinião, de serem decoradas. E a minha dica, pela minha experiência, é que a leitura, o hábito de leitura, é que possibilita que você tenha um domínio melhor da escrita das palavras, que você tenha um conhecimento amplo de ortografia. Mas, se esse não é o seu caso, vamos lá, direto ao ponto. O gabarito da nossa primeira questão é a letra C. Projeto é a única palavra que está escrita corretamente. Projeto não é com G, ok? É com J. Então, prosseguindo o meu comentário, se você não é desses que tem um hábito de leitura, você vai ter que dar uma olhadinha, uma revisada, tá? Nas regras de algumas letras específicas, da utilização de algumas letras específicas, que isso vai ajudar você a resolver de maneira confiável essas questões de ortografia. Vale lembrar que essa questão é da CESP. Tem inscrito que vem comentar aqui nos vídeos dizendo que está muito fácil, a CESP não vai cobrar assim. E o que eu posso dizer é que eu não sei o que ela vai cobrar no dia da sua prova, mas o que eu posso garantir para você é que essa prova é da banca CESP de nível fundamental, que é o foco do nosso simulado. Então, é a nossa melhor bússola, né? Então, a gente se guia pelo que pode cair. Então, a gente está fazendo aqui, pegando os melhores filtros possíveis. Então, vamos lá. Em relação ao uso do J em outras situações, é importante você conhecer a regrinha do J. É duas regras principais que podem ser cobradas. Ela é utilizada principalmente em palavras de origem indígena, por exemplo, como gerimum, jiboia, manjericão, entre outras tantas palavras. É utilizado o J, o J é o que guia as palavras de origem indígena. Então, você não vai utilizar o G nas palavras de origem indígena. Vai utilizar o J. O desafio aqui é conhecer que palavras são de origem indígena. E outra situação é que o J também é utilizado em palavras derivadas, cuja palavra primitiva, a sua palavra original, utilize o J na sua escrita. Como, por exemplo, canjica, que é a derivada de canja. Se canja é com J, canjica também vai ser com J. Laranjeira, que vem de laranja. Se laranja é com J, laranjeira também vai ser com J. Então, é uma regrinha importante, uma regrinha legal, curiosa, para você não ter dúvidas na hora de responder uma questão sobre ortografia. E o J e o G são letras que as bancas adoram utilizar para confundir você nesse tipo de questionamento. Então, questão número 1, que vale 1 ponto, está corrigida, resolvida. Vamos lá, questão número 2, vale 2 pontos. Mais uma vez você aperta pause no vídeo e depois você volta. Vamos lá, questão número 2. Assinale a opção que apresenta a frase gramaticalmente correta. É importante destacar aqui que essa questão envolve puramente concordância verbal. É o básico de concordância verbal. Então, você que está aí do outro lado, se preparando para nível fundamental, não precisa estar se matando e pegando assuntos bem complexos de concordância verbal. Mas você tem que dar uma olhada, você não pode deixar de estudar os principais pontos da concordância verbal. Que não pode deixar. Essa questão cobrou justamente isso. Vamos lá. Letra A. Fazem dois anos que saí do emprego. Essa frase está errada. O fazem aqui não flexiona. Simplesmente é faz. Faz dois anos que saí do emprego. Na letra B. Beatriz e eu gostamos de ir à praia. Essa frase aqui está 100% correta. O verbo está flexionado da maneira correta. Então, já é o gabarito da nossa questão número dois. Mas vamos analisar as outras questões, as outras alternativas. Vai que você marcou uma outra alternativa e quer saber o porquê que ela está errada. Na C, por exemplo, aconteceu muitas festas no ano passado. Aconteceu aqui também está flexionado da maneira errada, no tempo errado. Aconteceram muitas festas no passado. É a escrita correta. Na letra D. Os sapatos pretos combinavam? Não. Não é combinava. Combinava. O verbo é regido pelo sujeito sapatos pretos. Então, você tem que concordar em número com sapatos pretos. Combinavam. Tem que ir para o plural. Letra E. Tem muito trabalho nessa festa. Essa aqui é uma pegadinha para muita gente. O tem aqui está errado. Não precisa do circunflexo. É simplesmente o tem sem circunflexo no singular. Ok? Então, parou aí. Questão número 2 resolvida, explicada. Questãozinha que vale dois pontos de concordância verbal. Vamos lá. Questão número 3 que vale um ponto. Mais uma vez você aperta pause no vídeo. Depois você volta para cá para a nossa correção. Vamos lá. Questão número 3. Vamos lá. Na solidão, só vale a pena tentar encontrar alguém. O resto é tristeza. A tristeza a gente respeita e deita fora. É como algo descartável. A expressão deita fora significa o mesmo que. Então, temos aqui uma típica questão. Interpretação de texto. Interpretação de texto. Que é a menina dos olhos da Sebrás. Eu garanto que provavelmente a primeira e a segunda questão da sua prova de português com certeza, quase 100% de certeza, as duas primeiras questões serão de interpretação de texto. Então, pode anotar e depois você comenta aqui quando você fizer a sua prova se eu acertei ou se eu errei. Mas, há uma grande chance de isso representar a realidade. Então, vamos lá. Típica questão de interpretação de texto. A alternativa correta é a letra C. Não tem muito o que se discutir. Joga fora. O que auxilia a gente a entender é justamente o próximo período. A tristeza a gente respeita e deita fora. É como algo descartável. Essa frasezinha aqui ajuda a gente a marcar a expressão da maneira correta. É a que melhor se encaixa nessa situação. Então, vamos lá. Questão número 4. Que vale dois pontos. Você aperta pause no vídeo e depois você volta. Então, vamos lá. Questão número 4. O vocábulo milhão. Então, flexiona-se no plural da mesma forma que a palavra. Então, temos aqui flexão dos substantivos. É, flexão de número singular e plural. Primeiro, a gente vai descobrir como é que é o plural da palavra milhão. O plural de milhão é milhões. Então, a questão quer saber que palavra das alternativas flexiona da mesma forma. Com o ONS no final. Vamos lá. Letra A. A mão. O plural de mão é mãos. Não é ONS. Então, não é a letra A. Letra B. Plural de capitão. Capitãs. Não é capitões. É capitãs. Então, não é a letra B. Plural de cidadão. Cidadãos. Não é cidadões. Tá ok? Então, também não é a letra C. Letra D. Sabão. Plural de sabão é sabões. Não é sabãos. Me deu sabãos. Sabões. Então, sabões. Termina com ONS. É o gabarito da questão número 4. Mas vamos lá ver o plural de pagão. Não é pagões. É pagãos. Então, gabarito da questão número 4 do nosso simulado de hoje. É a letra D. Sabão. É importante você estudar a flexão em número dos substantivos. Conhecer pelo menos as principais flexões que podem ser cobradas na sua prova. Vamos lá, questão número 5. Também vale dois pontos. Mais uma vez você aperta pause no vídeo e depois você volta. Vamos lá, questão número 5. No trecho. Tales lança nesta semana, depois de tantos atrasos, o Instituto Azul Brasil. A função sintática do termo destaque é... Então, temos aqui análise sintática. Isso mesmo, análise sintática sendo cobrada pela CESP em nível fundamental. Então, é importante você dar uma olhada também em análise sintática. É um assunto chato, tá? Seja para nível médio, para nível superior. É um assunto chatinho. Mas é importante você conhecer os principais elementos sintáticos que podem ocorrer em uma oração. É importante entender pelo menos isso. Então, vamos lá. Tales lança nesta semana. Tales lança. Então, lança é verbo. A gente já sabe que é um complemento verbal, muito provavelmente. Quem lança, lança algo. Lança o quê? O que é que o Tales está lançando? Ele está lançando o Instituto Azul Brasil, que é o termo em destaque. E quem completa, quem complementa o sentido de um verbo são os objetos. Se este objeto é ligado sem preposição, estamos frente a um caso de objeto direto. Que é o caso do nosso Instituto Azul. Então, o gabarito da nossa questão número 5 é letra A. Objeto direto. Questãozinha de análise sintática. Aparecendo em nível fundamental. Acesse de vez em quando. Joga uma dessa aí para tentar tirar a sua estabilidade. Mas, é só um obstáculo a mais que eu tenho certeza que você vai focar e vai superar. Então, vamos lá. Questão. Última questão do nosso simulado de hoje. Mais uma vez, você aperta pause no vídeo e depois você volta. Então, vamos lá. Questão número 6. Quanto à classificação dentro do parênteses das palavras em destaque e aponte a alternativa correta. Temos aqui uma questãozinha de classe gramatical. Com certeza vai cair na sua prova. Vamos lá. Letra A. Ela ganhou carisma e visibilidade. Afirma que é adjetivo. Será que é adjetivo? Carisma aqui. Ela ganhou. Quem ganha, ganha algo. Então, carisma, na verdade, é objeto direto. Ela ganhou o carisma. Não é uma característica dela. É algo que ela ganhou. Então, não é adjetivo. É objeto direto. Na letra B. A liberdade é nossa responsabilidade. Nossa interjeição. Não nossa. É simplesmente um pronome possessivo. Letra C. Fale mais sobre você. Olha aí. Adverbo. É um advérbio. E para acrescentar aqui a mais uma informação. É um advérbio de intensidade. Então, a letra C é o nosso gabarito. Mas vamos lá. Avaliar a letra D. Ele soube o que aconteceu. Verbo no futuro. Não. É um verbo, porém, está no passado. O meu livro é azul. Pronome indicativo. Não. É mais um pronome possessivo aparecendo aí na nossa questão. Então, temos aqui as seis questões corrigidas. E eu peço a você que não é inscrito, se inscreva, comente, compartilhe. É que você vai estar dando uma ajuda gigante para que o meu trabalho possa continuar chegando não só a você, mas a diversas pessoas ao redor do Brasil. Deixe no comentário a nota que você conseguiu obter. Um grande abraço. E valeu. Até o próximo vídeo. E valeu.